Como recuperar Microsoft Outlook Hotmail Life Rápido e Fácil 2023 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Souza do canal Futurias Souza Sejam bem-vindos ao canal E para você entender melhor esse vídeo, assista até o final E como vocês sabem que eu não gosto muito de blá 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 Vamos direto para o vídeo E a primeira coisa que nós vamos fazer É digitar aqui no navegador Google Chrome Microsoft Eu já tinha pesquisado, apareceu aqui Então vou clicar aqui Não se preocupe que eu vou deixar o link na descrição Esse primeiro aqui, clique em cima Aqui você vai clicar no perfil, canto superior à direita aqui Esse bonequinho E aqui em Use Outra Conta Aqui você vai inserir a conta que você quer recuperar Eu já tinha copiado, vou colar ela aqui e vou clicar em Próximo Então você vai clicar aqui embaixo e esqueceu a senha Aqui vai sugerir uma opção para receber um código Se você não tiver, você clica aqui embaixo Não tenho nenhuma Se tiver mais opções, vão sugerir outras opções Eu vou marcar aqui que eu tenho esse e-mail aqui E aqui aparece assim Para verificar se esse é o seu endereço de e-mail Preencha a parte oculta e clique em Enviar Código Para receber seu código Então aqui você pode ver que apareceu o e-mail Se for um número, você vai fazer o mesmo procedimento Então eu vou preencher aqui Aqui eu preenchi o meu e-mail, né? Completando a parte oculta, eu vou clicar em Omiter Código Aí eu tenho que ir agora lá no e-mail para estar pegando o código e estar inserindo aqui nessa aba Já cheguei aqui no meu e-mail, vou dar um clique em cima Aqui eu vou copiar esse código E vou voltar na janela anterior Mas antes de voltar nessa janela anterior para estar colando esse código de redefinição de senha Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se também Se você tiver dificuldade em recuperar sua conta da Microsoft Outlook, Hotmail, Life Estou deixando aqui nos cards mais um vídeo semelhante a este Vamos lá para a janela anterior Estou aqui na janela anterior e vou colar aqui o código e clicar em Próximo Agora como vocês podem ver aqui A Microsoft está pedindo para me redefinir a minha nova senha Essa sua senha tem que conter oito caracteres, diferença de maiúscula, de minúscula Eu já criei aqui, vou clicar em Próximo E aqui aparece Informações de Segurança Atualizadas Resume de que você concluiu sua senha alterada Aí eu vou clicar em Entrar aqui Criado essa senha, você vai fazer Login agora Então você vai inserir o e-mail aqui Para fazer o login, vai clicar em Próximo E agora você vai inserir a senha que você acabou de criar Então eu já copiei ela, já vou clicar aqui e vou clicar em Entrar E aqui aparece essa notificação perguntando se eu quero continuar conectado Pode optar por Não ou Sim Eu vou optar por Não Aqui aparece mais uma notificação E eu vou clicar Não, Obrigado Mais uma vez você clica aqui no perfil canto superior à direita Eu vou clicar em cima dela aqui E sendo assim, eu consegui recuperar a minha conta da Microsoft Outlook Hotmail Live Que pertencem todas à Microsoft E para você continuar recebendo conteúdos semelhantes a este É só você que deixe o seu like, inscreva-se no canal Ative também o sininho de notificações E até o próximo vídeo Valeu, fui!